Hoje vamos falar sobre a sabedoria de Charlie Munger e o que podemos aprender com quem teve uma vida no mundo dos investimentos. Olá a todos, meu nome é Iana Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Uma sincera muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos aqui no canal Renda Maior, eu vou pedir então o favor de se inscreverem no botão subscrever, que está aqui em baixo, para poderem fazer parte destes projetos. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. E a verdade é que Charlie Munger, o braço direito de Warren Buffett, faleceu no passado mês de novembro. E hoje vamos falar aqui sobre os insights valiosos e o que nós podemos aprender com este investidor bastante respeitado no mundo dos investimentos. Charlie Munger foi conhecido por ser o braço direito de Warren Buffett na empresa Berkshire Hathaway e também pelas suas perspicazes observações no mundo dos investimentos e, claro, as suas tomadas de decisões. Por isso hoje vamos conhecer as 5 recomendações de Charlie Munger no mundo dos investimentos, para todos aqueles que querem fazer parte da Bolsa de Valores e investir para o longo prazo. De acordo com uma das suas primeiras recomendações, podemos falar então sobre fórmulas mágicas, se existem ou não. De acordo com o Charlie Munger, não existem fórmulas mágicas. Aqui o importante é conhecer-se o tipo de negócio e as suas vantagens competitivas. Com certeza que devemos então pensar que investir é sempre para o longo prazo, tal como plantar uma árvore. Outra recomendação muito importante relativamente ao mundo dos investimentos trata-se de diversificação que tanto falamos. De acordo com o Charlie Munger, a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Porém, a diversificação excessiva pode diluir os benefícios. Por isso, em vez de investirmos em tudo e mais alguma coisa, concentrarmos-nos em dividir aqui o nosso portfólio em investimentos que nós conhecemos e devidamente bem diversificados, de acordo com os nossos rendimentos. De acordo com o Charlie Munger, também devemos apostar no conhecimento. Nomeadamente porque o mundo muda rapidamente e não devemos ficar para trás. Por isso, continuar a aprender, continuar à procura de conhecimento, só nos vai ajudar a não ficar para trás e a ficar com o conhecimento necessário para conseguirmos alcançar os nossos resultados. A verdade é que nunca devemos subestimar o conhecimento. Outro conselho muito importante tem a ver então com o risco. Nomeadamente com o facto das questões psicológicas que afetam o nosso desempenho. Devemos com certeza ter aqui a informação de que a ganância e o medo prejudicam o nosso investimento, prejudicam o nosso comportamento. E de facto devemos com certeza manter a cabeça fria e tomar decisões racionais. Isto é muito importante, principalmente quando existe uma grande queda no mercado. Por fim, uma das últimas recomendações de Charlie Munger tem a ver com como nós podemos prevalecer no mundo dos investimentos. Devemos lembrar que se trata de uma visão para o longo prazo. Pelo que devemos ter uma abordagem disciplinada e ter conhecimento. Recorde-se que investir não se trata só de números, mas sim de compreensão e sabedoria. E com estas recomendações sábias devemos então pôr em prática este conhecimento, estas indicações dadas pelo Charlie Munger e começar então a criar o nosso portfólio. Um dos exemplos que temos em Portugal para começar a criar então o nosso cabaz de ações ou de ETFs, se assim quiserem, será a Trading212 que apoia este vídeo. O link vai estar aqui em baixo na descrição para poderem conhecer esta corretora. E é uma excelente corretora para se iniciar no mundo dos investimentos devido ao seu layout fácil e uma app bastante funcional onde nós conseguimos fazer investimentos automatizados. Podem criar o vosso próprio cabaz de ações, o vosso ETF ou então investir nos ETFs de mercado como por exemplo o S&P 500 ou o MSI World que são de facto ETFs que estão bastante diversificados e que estão bastante então populares no mundo dos investimentos pelo qual podemos então estar diversificados e investir para o longo prazo. Vamos agora conhecer então a app da corretora Trading212 para vos mostrar por exemplo alguns exemplos de ETFs para iniciarem-se no mundo dos investimentos. Então já estou aqui então na app Trading212 como vocês podem ver aqui de lado. Neste momento vocês podem então verificar algumas opções de investimento. Inicialmente temos então aqui o iShares Core MSI World que está então a ser cotado por 87 dólares. Este ETF vai investir em cerca de 1500 empresas dos 23 países desenvolvidos portanto é uma forma de estarmos expostos à bolsa de valores de uma maneira mais digamos diversificada para não corremos tantos riscos numa só tipo de economia por exemplo só apenas ligada à Europa ou só apenas ligada aos Estados Unidos. Por outro lado temos então aqui o Vanguard SP500 que é um dos meus ETFs favoritos mas devem sempre olhar para ver se faz sentido no vosso portfólio de investimentos que é então o ETF que vai replicar as principais empresas da maior economia do mundo que neste momento são os Estados Unidos. Para além disso existe a possibilidade de vocês verificarem aqui quais são os ETFs que estão a ser mais populares. Nomeadamente aqui na 312 vocês podem passar aqui para esta parte da temática aqui no trending e verificar então aqui o most popular ETFs. Temos aqui o Vanguard, temos aqui o iShares Global, temos aqui muitos ETFs que vocês podem analisar através do site JustETF. Podem também explorar o tipo de ETF e todas as suas características para saberem se estão de facto a investir num bom produto financeiro que vai de acordo com os vossos objetivos. Novamente isso é que é o mais importante no mundo dos investimentos e a perceber se faz sentido para vocês. Entretanto se vocês quiserem criar o vosso próprio cabajo de ações para funcionar como um ETF de forma a colocar então as percentagens que querem de cada empresa nesse vosso cabajo, vocês podem então criar aqui a PAI onde basta associar então quais são as ações que vocês querem fazer parte do vosso tipo, por exemplo, de ETF criado por vocês. Nomeadamente colocam então neste caso qual é a empresa, vão adicionar a PAI e neste caso vão então depois se assim quiserem escolher e analisar toda a informação para poder verificar qual é a percentagem que querem em termos de exposição e depois automaticamente todos os meses podem com certeza investir de uma forma automatizada para não se desviarem do vosso objetivo. Ter uma estratégia a longo prazo e cumprir a mesma com disciplina vão ajudar a conseguir resultados. Por isso devemos sempre investir para o longo prazo. 3.202 é então uma das alternativas que temos em Portugal para investir. Podem comprar as vossas ações e ETFs diretamente nesta corretora onde tem um layout bastante simples, principalmente para quem se pretende iniciar no mundo dos investimentos e depois para quem quer perder menos tempo pode já programar a sua PAI e fazer o auto-invest. Assim automaticamente todos os meses vão conseguir fazer os vossos investimentos sem perder muito tempo. Tem a possibilidade então de fazer a compra das vossas ações com também todas as licenças associadas neste momento no Reino Unido e também em Portugal. Isto é então uma das alternativas que temos, podem então consultar mais informações através do link que vai ficar na descrição. Espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram do mesmo eu vou pedir então por favor que deixem ficar um gosto para ajudar aqui no projeto. Eu espero-vos no próximo.